Domingos Vieira Que ele saiu acenando a mão Entrou naquela igreja Que em tão pouco tempo se casou Jurando amor eterno Sua cabeça virou um inferno Desce dessa torre, dessa igreja Esquece tudo e vai pra casa Ela te botou, foi chifre Tenha certeza, não foi um fadiasa Desce dessa torre, dessa igreja Esquece tudo e vai pra casa Ela te botou, foi chifre Tenha certeza, não foi um fadiasa Lava ele, lava ele, lava ele Lava ele chorando por ela Lava ele, lava ele Esquece ela e manda tudo pra o inferno Lava ele, lava ele Lava ele chorando por ela Lava ele, lava ele Esquece tudo e manda tudo pra o inferno Quando ele chegou em casa Encontrou sua mulher Nos braços do safadão O desgosto foi tão grande Que ele saiu acenando a mão Entrou naquela igreja Quem tão pouco tempo se casou Jurando amor eterno Sua cabeça virou um inferno Desce dessa torre, dessa igreja Esquece tudo e vai pra casa Ela te botou, foi chifre Tenha certeza, não foi um fadiasa Desce dessa torre, dessa igreja Esquece tudo e vai pra casa Ela te botou, foi chifre Tenha certeza, não foi um fadiasa Lava ele, lava ele Lava ele chorando por ela Lava ele, lava ele Esquece ela e manda tudo pra o inferno Lava ele, lava ele Lava ele chorando por ela Lava ele, lava ele Esquece tudo e manda tudo pra o inferno Desce daí, meu camarada Por favor, desce daí, cara Pô, o sacristão tá batendo o sino, bicho Desce daí Ela te botou, foi chifre Não foi asa pra voar Desce daí, meu camarada Desce daí Vamo pro cabaré beber cachaça Zoar e beber, bicho Vamo comigo, bicho Desce daí Vem com o Domingos Veira beber e chorar, bicho Um abraço Música Música